Me dá a imagem do próximo caso, a polícia procura o homem que atiou fogo na casa onde morava com a família, segundo a polícia. Esse é o momento exato, é o fim do casamento, isso daí que você tá vendo essa luz mais incidente aí do lado esquerdo do vídeo? Ela já é o fogo sendo colocado dentro da casa, com os filhos dentro, Aguiar Júnior é você? E aí, Bate, a gente tá na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, olha, a casa fica bem atrás desse muro aqui, a gente vai mostrar o que sobrou dessa residência já já. Mas antes eu queria começar aqui com a dona Adriana e com a Agatha, que estão aqui do lado de fora, porque as duas é que moravam aqui nessa residência, mãe e filha. Na verdade, era uma residência dividida pra duas pessoas, a mesma família, mas duas pessoas, você morava com os filhos e a senhora estava morando com o companheiro, né, e com os netos, né, com o Arnaldo. Vocês brigaram essa semana, por que ele decidiu colocar fogo na casa, dona Adriana? Então, ele, de umas duas semanas pra cá, ele começou a sentir uns ciúmes doentios, doentios. De todo mundo, de qualquer coisa? É, ele tinha ciúmes do meu genro, ele tinha ciúmes de eu ir no mercado, de eu conversar com os açougueiros, é, ele tava com ciúmes de um patrão dele que eu nem conheço, aí depois que eu fiquei sabendo que foi por causa que o patrão dele estacionou o carro por aqui e ele colocou na cabeça que eu tinha um caos com o patrão. E vocês ficaram juntos por quanto tempo, a senhora e o Arnaldo? Oito meses, durante oito meses. E a senhora falou com ele, essa semana a senhora não queria mais, desse jeito não dava mais? E a reação dele, ele pegou e falou que disse que eu tava traindo ele, e, entendeu, aí eu peguei e falei que não iria dormir aí, entendeu? E aí ele começou a fazer ameaças. Não iria mais ele. É, e ele fez ameaça, aí foi quando eu peguei e vim dormir aqui na casa do meu filho. E aí ele aproveitou pra entrar na casa, até ele morava aqui, então ele tinha acesso. Ele tava aí, é, ele tava aí, nisso que eu peguei e fui dormir na casa do meu filho, aqui do lado, né, e eu tô aqui na casa. Aí a gente sentiu um cheiro de queimado. Quando eu abri a janela que eu peguei e fui olhar, tava aquele fumaceiro todinho. Aí eu peguei, meu filho pegou e levantou correndo, né, pensou que um dos meus netos tava, né, e ele molhou a jaqueta, jogou, né, molhou bem a jaqueta, se vestiu e se jogou no fogo achando que um dos meus netos tava, né. O que que acontece, Bate? A dona Adriana tava me contando aqui, a Ágata, que elas não são só elas que moravam aqui. Além do Arnaldo, tinha também as crianças, né, os netinhos da dona Adriana, os filhos da Ágata. A Ágata está grávida de nove meses, mas tem outros três filhos, um de quatro, um de cinco e um de nove anos. E aí a família achou que as crianças estavam aqui, você tinha ido pra igreja, né? Eu fui pra igreja e meu filho gosta muito de ficar assistindo televisão. E meu irmão pensou que ele tava aqui assistindo televisão. Aí ele jogou uma blusa molhada e foi lá ver, mas só que nós tudo foi pra igreja. Porque quando nós saímos aqui, nós já percebemos que ele tava meio que estranho, né? Ele estava andando para lá e para cá e nós desconfiamos que ele tava estranho ainda. Ou seja, pra vocês ele programou tudo que ele fez aqui? É, ele programou, porque ele sumiu com o cadeado daqui. Um dia antes ele já tinha deixado minha mãe trancada dentro de casa, que ele não queria sair. Vamos mostrar aqui como é que ficou a casa? Deixa eu entrar aqui, deixa eu pedir o Elton pra poder me acompanhar. Pode ir na frente aqui, Elton, pra você ir mostrando pra gente o que sobrou da residência aqui da casa da Ágata e também da dona Adriana. O Arnaldo entrou, a residência, a gente tá mostrando aqui agora. Vou pedir pro Elton ver se a gente consegue passar aqui. Cuidado aí com a madeira. Era o que sobrou de madeira aqui, na verdade, né? Aqui era a cozinha da casa da dona Adriana. Olha o que sobrou do fogão da casa dela, ó. Sobrou esse daqui, ó. Ferro retorcido, né? Foi o que sobrou. Ali tinha uma pia, derreteu, não tem mais nada, armário. Tudo foi queimado, tudo foi destruído. Só que não foi só aqui. O Arnaldo entrou no quarto do casal e olha só o que sobrou aqui. Um monte de entulho, né? Ainda tem fumaça aqui no quarto, onde o Arnaldo e a dona Adriana dormiam. Deixa eu pedir o Elton pra poder mostrar pra gente aqui a bicicleta. Uma das bicicletas das crianças. Sobrou da bicicleta, na verdade, né, Ágata? Porque a bicicleta derreteu por conta do fogo. Olha só aqui a bicicleta que virou, gente. Não sobrou nada. Os brinquedos, eu vi aqui muitos brinquedos. Olha aqui, Elton, mostra aqui pra gente, ó. Um outro brinquedo derretido, sandálias das crianças, telhado, claro, quebrou todo, né? E aí nessa parte de cá da residência, aqui do outro lado, que já já o Elton vai mostrar pra gente, é onde morava a Ágata com as crianças, né, Ágata? Vou pedir só pra tomar cuidado, que ela tá grávida aqui. O Elton vai entrar aqui e vai mostrar pra gente aqui, Elton, o que sobrou, ou seja, não sobrou nada, né? O que tem aqui, onde a Ágata morava com os filhos dela. Ele entrou aqui, botou fogo na sua casa também, ou você acha que o fogo acabou se alastrando? Ele botou fogo lá na casa da minha mãe, mas só que ele sabia que o fogo viria pra cá. Inclusive, ele já tava falando que tava até sonhando comigo, matando eu e meu irmão, né? E ele botou fogo em tudo, meus móveis eram tudo novo, então eu passei a gravidez inteira preparando a casa pra quando a neném nascesse. E ali eu perdi tudo. Roupinha pra criança, é uma menina, né? A Rebeca que tá vindo aí. É, a Rebeca. Agora eu tô desesperada, né? Porque tava tudo pronto pras coisas da Rebeca. Eu já tinha lavado, arrumado, organizado tudo e agora ela não tem mais nada. Deixa eu fazer uma pergunta pra sua mãe. Dona Adriana, a senhora tava me contando aqui mais cedo, uma das netinhas da senhora faz aniversário nesse final de semana. E ela pediu pra uma festinha especial. A senhora tava preparando tudo, já tinha conseguido algumas coisas, algumas peças, roupinha pra ela. Me conta essa história, porque ela tava, inclusive, bem emocionada hoje. Tava. É, ela tinha falado pra mim, né? É eu que queria ela. Ela falou que queria uma festa da... Uma festa da Barbie, ela falou que queria. E aí a gente fez o esforço, comprou o vestido da Barbie pra ela. Compramos todas as coisas pra gente poder fazer um bolo de aniversário pra ela. Ela já tinha comprado o vestido, comprado as coisas pra fazer o bolo, pra fazer uma carne louca pra ela e tudo. Foi tudo no fogo, foi tudo destruído? Foi tudo no fogo. A senhora tava mostrando, inclusive, que tinha alguns produtos do aniversário já ali no cantinho, né? Parece que tinha um armário ali, é isso? Ali, ó, ali eu tinha um armário, eu já tinha deixado tudo separado, as coisas do bolo, tudo, tudo, tudo. Vocês estão onde, depois de toda essa tragédia aqui? Porque o Arnaldo sumiu, tá? Fugiu, viu, Bate? Segundo a polícia, ele ainda não foi encontrado. A gente tem, inclusive, imagens do momento do incêndio aqui. Algumas câmeras de monitoramento aqui da região flagraram o fogo. A gente tá tentando imagens dele entrando e saindo. Porque, segundo os bombeiros, ele entrou, ele colocou o fogo em alguns pontos específicos e aí o fogo alastrou, destruindo, causando toda essa tragédia aqui. Não sobrou nada aqui. Não sobrou nada aqui.